E agora, vamos dar uma passada pela nossa região no nosso Giro de Notícias. Vai ser realizada hoje a audiência pública que vai debater a concessão do mirante da Serra do Rio do Rastro em Bom Jardim da Serra. A empresa vencedora vai ter o direito de exploração do local pelos próximos 30 anos. A previsão é que o espaço receba investimentos superiores a 119 milhões de reais. A Corcel, cooperativa regional sul de eletrificação rural de 13 de maio, está arrecadando tampinhas plásticas, lacres de alumínio, pastas de dente e materiais de limpeza. A ideia é reutilizar os itens para auxiliar voluntários que resgatam e cuidam de animais abandonados ou vítimas de maus tratos. Para ajudar, basta levar os materiais para a sede da cooperativa, em 3 de maio ou no posto de atendimento de Orleans. O IFSC abriu as inscrições para vagas em cursos superiores gratuitos. Podem se inscrever candidatos que tenham participado do Enem 2021 e que não tenham zerado a prova de redação. As inscrições podem ser feitas até a sexta-feira pelo Sisu. Na região, são oferecidas vagas em Araranguá, Criciúma, Garopaba e Tubarão. Araranguá Araranguá Araranguá